Três vezes deputado federal, cinco vezes senador da república, governador, presidente da república, líder de partido, líder de oposição, líder de governo. O mandato que venho de receber. Prometo manter, defender, cumprir a constituição. Brasileiros e brasileiras. Cometi muitos erros, todos os políticos cometem erros no governo. Eu, pelo menos, nunca cometi por vontade minha. Deve ter muitas críticas que devem ter sido justas, mas tem muitas críticas também que são injustas. Sou supersticioso e acho que sempre me dei bem com o meu bigode. Ele me acompanha desde os dezesseis anos, quando, para parecer mais velho, o adotei, abandonando a cara de criança que não achava combinar com minha função, contínuo da polícia civil do Maranhão, servindo café e distribuindo correspondência. Vitorino Freire, meu duro e violento adversário do Maranhão, em momento de fúria agressiva, ameaçou. Vou arrancar o bigode do Sarney à pinça, fio por fio. Apenas comentei. Vai doer muito. Vitorino Freire, meu duro e violento adversário do Maranhão, em momento de fúria agressiva, ameaçou, 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 ameaçou. Deral, que foi o senhor mesmo. Deral, um dado por nós. Silêncio no sete, três, dois, um. Você, Deral. Presidente, o senhor tem uma das mais longevas histórias da política brasileira. E eu lhe perguntaria, a história prepara os homens para os grandes momentos? Olha, eu acho que o Napoleão tinha absoluta precisão quando ele disse que a política era um destino e acrescentava que a vida militar era uma vocação e a literatura era uma vocação. De maneira que eu acho que, com a experiência, evidentemente que nós adquirimos uma capacidade de exercer ainda mais aquilo que a política exige. Paciência, paciência e paciência. Olha, eu acho que a política tem por finalidade principal harmonizar conflitos. E ela é quem faz aquela ponte entre o povo e a constituição do seu governo. Nada mais honra um político que é parlamentar quando ele diz, eu sou um delegado do povo do meu país. Tanto assim que o presidente Alfonso me dizia que a Constituição Argentina diz que os deputados são delegados, representantes do povo, como a nossa também. E que ele começava sempre os pronunciamentos dele invocando essa qualidade. Cheguei à conclusão de que, ao contrário do que todos pensam, o parlamento é lugar de ouvir e não de falar. Ouvir é bom, porque ensina. Olha, eu nasci no século XIX, porque Pinheiro, em 1930, ele ainda era um lugar tão isolado e tão sem equipamentos urbanos. Era uma espécie de pequena vila no meio dos campos alagrados do Maranhão. Essa parte do Maranhão, que se localiza Pinheiro, é a parte da pré-Amazônia, de campos imensos, de pântanos, em que só se tem uma paisagem absolutamente plana, belíssima, de capim, de água e serro. Nenhuma elevação. De Pinheiro só se saía, no tempo de inverno, só de boi-cavalo, porque nem cavalo andava naqueles pontos. Minha avó, quando dei o primeiro choro, de recém-nascido, gritou, Nasceu! José Adriano! Meu pai explicou. Fiz promessa para São José de que, se fosse homem, colocaria o nome do santo José Ribamar. Foi a primeira vez que mudei de nome. Depois, passei de José Ribamar para José Sarney. Já na Bíblia, os nomes das pessoas são citados pelo nome do pai. Então, eu era chamado José do Sarney. Nós trouxemos aqui um vídeo e gostaríamos de mostrar ao senhor. É uma pequena recordação. É o filme do Glauber. É. 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 Padre other than him. Ninguém sabe. A minha posse, a multidão que me conduzia, o Glauber estava fazendo Terra em Transe e nós conversávamos muito sobre Terra em Transe e ele pegou e aproveitou no filme dele Terra em Transe as cenas da minha posse. Então quem olha ali o Zé Leogói subindo a escada não sabe que sou eu que estou subindo a escada porque ele pegou de costas e em Terra em Transe nós temos cenas da minha posse que ele pegou nessa ida no Maranhão. E também junto com o Bandeira Tribuzzi, que era um grande poeta do Estado e também ficou muito ligado a ele, o acompanhou muito tempo e nós, três, conversamos um pouco sobre o filme e saiu um filme que hoje é um marco na história do cinema brasileiro. Um marco porque ele fez um documentário numa posse que não é formal, é inteiramente diferente, não é? E outra coisa, ele fez aí, a minha voz quando eu apareço fazendo o discurso, ele mudou a ciclagem da gravação e a minha voz tem o sentido de uma voz de fantasma atrás que está falando sobre aquilo que existe, quer dizer, e ele fez isso com esse objetivo, que é uma coisa genial. O Maranhão não suportava mais nem queria o contraste de suas terras férteis, de seus vales úmidos, de seus babassoais ondulantes, de suas fabulosas riquezas potenciais com a miséria, com a angústia, com a fome, com o desespero, das ruídas que não levam a lugar nenhum, senão a um estágio em que o homem de carne e osso é o bicho de carne e osso. Eu tive o privilégio de muitas vezes conviver com ele em longas noites e em longas horas de reflexão sobre a cultura, sobre o Brasil e seus problemas. Ele sempre quis dizer que vinha à Brasília, ele dizia, eu vou à Brasília conversar com Sarney e consumíamos nestas conversas, noites inteiras, até madrugadas. O Glauber fazia muitas coisas, ele era uma personalidade extraordinária. E ele foi, duas horas bateu na minha casa, que ele queria que eu fosse ministro da educação e que ele ia falar com o Goberi para propor o meu nome para ministro da educação. E eu fiquei até às cinco horas da manhã discutindo com o Glauber, o meu ministério da educação. Olha, a minha causa parlamentar, eu posso dizer que foi a cultura, porque eu participei de todos os projetos que eram destinados a favorecer a cultura. E fui mesmo o quem levantou a tese no Brasil de financiamentos e incentivos à cultura. Nunca ninguém tinha falado nisso. E fui eu que levantei essa tese e apresentei cinco projetos de incentivos à cultura. Como também, nesses incentivos à cultura, nós privilegiavamos sempre o cinema. Porque eu tinha uma relação muito estreita também, não só com o pessoal de literatura, como também a jovem guarda do cinema, podemos dizer assim. E naquele tempo, Luiz Carlos Barreto, sempre com uma grande projeção que ele teve, e o grande engajamento que ele teve, e Nelson Pereira dos Santos, que veio a ser meu colega na Academia Brasileira de Letras, Paulo Sarraceni. De maneira que eu fui presidente do Festival de Cinema de Brasília, como participei de muitos julgamentos. E também, na parte cultural, a Fundação Cultural de Brasília, a primeira que foi feita, no tempo do prefeito, naquele tempo não tinha governador de Brasília, o Paulo de Tarso. E ele nomeou o Ferreira Goulart, que era o diretor executivo, o Oscar Niemeyer, e eu que fazia parte muito ativamente também aqui de Brasília, do movimento cultural. De maneira que eu posso dizer que a cultura sempre foi uma causa parlamentar minha. E eu acho que todos os projetos, o projeto do Estatuto da Leitura, de incentivos aos cientistas brasileiros, naquela época difícil, eles têm a minha marca. E no dia que eu saí do Senado, para assumir a vice-presidência da República, que eu era vice-presidente do Tancredo, eu fiz um discurso dizendo que eu não gosto de dizer adeus. E não fiz um discurso de despedida. Eu disse que simplesmente eu queria terminar ali no Senado, como se eu estivesse começando. E apresentei o projeto de incentivos culturais pela quinta vez. E dessa vez eu tive a oportunidade de sancionar, porque das outras vezes o meu projeto não era sancionado, porque a área econômica julgava que não se devia dar incentivos à cultura. E quando eu fui presidente, verifiquei que realmente, quando os economistas tinham que fazer cortes, eles queriam logo partir para um corte da cultura. E eu preveni logo aos meus ministros da Fazenda. Olha, aqui ninguém pode cortar recursos para a cultura. Porque eu acho que a cultura deve estar na mesa do planejador, assim como todos os outros problemas de infraestrutura, os problemas graves do país. O problema é problema cultural, porque ela é que comanda tudo. Marchando com garbo e altivez, o Brasil se afirma soberano e dono de seus destinos, em favor da dignidade humana, em prol do desenvolvimento paralelo das várias regiões do país, e pela manutenção da ordem, para que nada possa tolher o progresso. O Tancredo, então, manda me chamar, sempre com muito segredo, o Tancredo gostava de as suas ações, ele deu uma certa reserva, um certo segredo, me pegar um avião para me pegar às 11 horas da noite e me levar para Minas para conversar com ele. Cheguei lá, ele me disse, olha, Sarnay, você tem que aceitar ser o candidato a vice-presidente, porque se não for você candidato a vice-presidente, eu tenho que renunciar ao governo de Minas. E eu queria essa garantia, porque só você, a expressão dele, conhece o mapa da mina. Eu tenho sido muito injustiçado na história do Brasil, quer dizer, no julgamento, até mesmo porque eu me considero que tenha ajudado muito o país, quer dizer, em todos esses episódios. Na avaliação, o próprio Tancredo diz isso numa entrevista, que se eu não tivesse entrado, que seria impossível que o resultado tivesse sido esse. Na organização do Ministério, Ulisses levou a Tancredo Neves o protesto geral do partido pela escolha do Antônio Carlos Magalhães para ministro das Comunicações. Então, Ulisses avisou o Tancredo. Pense bem, Tancredo. Arrume um lugar de embaixador para Antônio Carlos. Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse-lhe, Olhe, Ulisses, eu brigo com o Papa, brigo com o partido todo, brigo com as lideranças, brigo até com você. Eu só não brigo com o Roberto Marinho. Muitos governantes governam em tempos de bonança, outros governam em tempos de escassez, outros governam em tempos de guerra. A mim, me coube governar num tempo em que a história brasileira se contorcia, porque nós saímos do regime de autoritário para um regime de plenitude democrático. e ainda mais com as vicissitudes que presenciamos nessa transição com a morte do Tancredo e o fato de que eu assumia a presidência sem ter intimidade com a preparação de programas de governo, com a constituição do Ministério e também com a dificuldade de ser de um outro partido, que não era o partido do Tancredo, que fizemos aquela aliança. E as dificuldades imensas, o que seria? Eu não tinha participado da organização do programa de governo, eu não conhecia o Ministério, eu não sabia os compromissos que tinha o Tancredo, de maneira que eu tive um período muito difícil para governar. Também na área militar, ela estava dividida e havia ainda muitas restrições a meu respeito. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Eu assumi o governo, mas o poder, quem assumiu foi o Ulisses. Eu mantive, então, a equipe que o Tancredo tinha toda e procurei conviver. Muitos deles eu conhecia, muitos deles não conhecia e alguns até me olhavam com uma cara muito feia. Eu tinha a preocupação moral de que o governo tinha sido constituído pelo PMDB, pelo Tancredo Neves, eleito presidente. Então, eu não podia deixar de prestigiar o partido que era do Tancredo Neves. Se ele estivesse vivo, eu podia contestar com ele, mas ele morto, eu tinha que cumprir com o dever moral que eu era o sucessor do Tancredo Neves. Então, nós procuramos fazer aquilo. Embora eu não tivesse participado daquele período de organização do governo, não soubesse os programas e tive que manejar a realidade. Eu sabia que a primeira coisa que eu tinha que buscar era a minha legitimidade. que eu não tinha essa legitimidade. Então, tudo que eu passei a fazer foi no sentido de adquirir essa legitimidade. Para isso, o que eu fiz? Eu resolvi fazer logo a abertura que muitos diziam que o Tancredo não faria. Quer dizer, as leis que foram que fiz acabando com os municípios de segurança nacional, criando as centrais sindicais, legalizando os partidos de esquerda, criando o Ministério da Reforma Agrária. Porque eu pensava da seguinte maneira. Eu não sou o Tancredo. Esses homens que saíram da clandestinidade agora, eles vão ter que ter espaços para... Se nós mantivermos esses espaços fechados, eu vou criar um grupo de pressão em cima de mim, do governo, que eu torno... Eu vou ter que ser deposto. Eu tinha consciência. Eu vou assumir para ser deposto. Que eu não tinha. Primeiro, vice-presidente. Segundo, não tinha um Estado rico nem que... Terceiro, não tinha nenhum contato, nem maior participação da inteligência nacional. Quarto, não tinha nenhuma ligação com os grandes grupos econômicos dos grandes estados de São Paulo e que tem sustentação dentro do governo. Quinto, é que as forças armadas eram muito divididas em torno do meu nome. Eu pensei, então, agora eu tenho que me legitimar na parte econômica. Nós temos... Porque sem uma economia, nós não teremos uma... Eu não terei sustentação maior. Minha ideia foi justamente enfrentar a inflação não como queria o FMI, não como grande parte do governo desejava. Isto é, inclusive uma parte que apoiou o Tancredo. Isto é, que a velha fórmula de recessão economia com esse tipo que estão fazendo na Europa para buscar, para diminuir a inflação. Eu queria buscar uma fórmula heterodoxa. Então, a partir daí eu comecei a perseguir isso e encontrei um aliado, que foi o Sayade. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros. Conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Extinção da correção monetária generalizada. escala móvel de salários. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Pessoas me disseram, não vá pelo caminho desses economistas da Unicamp, se eles achavam, diziam isso, que é parte heterodoxa. Isso vai dar com os burros na água. olha, eu vou entrar nessa linha, sabendo os riscos que eu ia correr, como corri e paguei por esses riscos. Mas eu estava fazendo aquilo justamente sabendo o que eu estava fazendo. Os outros achavam que não. O Sarney está fazendo isso e tal, ele está levando na barriga, mas eu não. Eu tinha o meu plano interno. Eu tinha o meu objetivo interno. Porque eu sabia, se eu não fizesse essa legitimação, eu seria deposto. O plano cruzado mudou a expectativa nacional. Mas foi uma coisa corajosa, que ninguém na história do Brasil tinha tido coragem até então de fazer. E eu enfrentei. Enfrentei, sabendo os riscos que ocorriam. Não me arrependo de ter feito, não. Conseguimos fazer um governo que, com esse objetivo, restauramos a democracia, fizemos uma constituição, convoquei a constituinte. declaram manter, defender, cumprir a constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Entreguei o país em paz, inclusive a um adversário meu, que tinha me atacado de toda maneira. Resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. E o Brasil, hoje, goza de uma liberdade democrática, liberdade de imprensa, exercício da cidadania, que foi constituída naquele tempo. e me deu muito trabalho, porque realmente foi preciso ter uma habilidade e, ao mesmo tempo, a capacidade do meu temperamento, de dialogar, de compor, de não ser um radical, de modo que nós chegamos ao fim. De tal modo, há 30 anos atrás, hoje ninguém se lembra, mas até hoje não se repetiram os números do meu governo. Quer dizer, nós, com tudo isso, ainda na economia se fala muito da inflação que teve no meu governo. A inflação foi uma inflação quando tínhamos correção monetária, que só existia no mundo naquele tempo, no Brasil. Deforma os cálculos, mas nós mandamos fazer hoje um cálculo da inflação do meu tempo em dólares, porque se calcula o PIB em dólar, do passado e do presente, mas a inflação, ninguém fez um exercício dessa natureza. E há tendências, essa imprensa muito boa de análise econômica, chegou à conclusão que nós tivemos uma inflação em dólar somente de 17%, e não aqueles números astronômicos. Mas temos números extraordinários da economia. Primeiro, a menor taxa de desemprego que tem, por exemplo, no Brasil foi naquele tempo. Nós deixamos o governo, no mês de dezembro, a taxa de desemprego do Brasil era 2,59. E a nossa média dos cinco anos foi de uma taxa de desemprego que não chegou a 4%. Foi 3, e não me lembro assim exatamente, mas se não me engano era 3,29. Quando a gente vê hoje um desemprego de 12%, quando nos outros governos também o desemprego foi muito alto, nós verificamos que tivemos essa oportunidade. E também a correção monetária que se fala, nós fizemos o seguinte, quer dizer, já que se corrigia da parte do capital, nós também corrigimos na parte do trabalho. E tínhamos a correção mensal, quer dizer, se tinha a inflação, mas também os salários, obediciam à inflação, de maneira que isso era um colchão que deu um tempo de muita prosperidade àquela nossa economia. E nós crescemos 5% ao ano, crescemos um PIB que até hoje nós não repetimos aquele PIB daquele ano. e essas coisas a gente esquece, ficam. E na parte política nós podemos dizer que quando o Dom João VI chegou no Brasil, ele fez, criou o Superior Tribunal de Justiça. Naquele tempo o rei era absoluto, não tinha Constituição. E ele disse que o que se devia fazer era fazer todas as leis para garantir a propriedade. Vem a República e nós avançamos para os direitos individuais e corresponde justamente ao meu governo a visão dos direitos sociais. E o Brasil passou a ser mais justo, nós entramos na fase dos direitos sociais. Essa eu acho que tem. E eu tenho duas coisas que não são, mas que eu acho da maior importância que eu fiz e que marcará sem dúvida no futuro o governo. Eu acabei com a integração latino-americana, com a aproximação com a Argentina, com a criação do Mercosul, eu acabei com a corrida nuclear existente entre Brasil e Argentina. E fizemos isso, eu e Alconsim, sem nem a participação de nenhum país. nós vemos hoje o que custou para os determinados continentes do mundo. E somos o único continente do mundo que não tem competição nuclear. É o continente sul-americano. Isso foi obra que foi feita naquele tempo por nós. E eu considero esse o maior perigo da humanidade. Quer dizer, enquanto existir uma arma nuclear na face da Terra, nós estaremos todos em perigo. E quando nós pensamos que tem 3 mil ogivas nucleares prontas aí pelas potências, cada dia produzindo mais, nós na América do Sul aqui temos uma visão de futuro de paz. Quer dizer, porque se nós continuássemos aquela corrida, a Argentina querendo fazer bomba atômica, o Brasil querendo, isso nós acabamos. isso o povo não chega ao alcance do povo, mas foi uma coisa extraordinária que eu deixei aí. Deixamos o país redemocratizado, deixamos o país crescendo, deixamos o país com uma posição mundial dessa e a integração latino-americana, por isso eu acho que nós não devemos de maneira nenhuma procurar qualquer atritos com os nossos vizinhos, com a Argentina sobretudo, porque tudo se pode mudar no mundo, menos a geografia, e nós estamos aqui juntos, então devemos manter a unidade nossa, a irmandade e fazer da América Latina aquilo que nós falávamos naquele tempo com Alfonso crescer juntos, isso nós acabamos também, acabou a rivalidade Brasil-Agentina, isso foi uma coisa extraordinária, eu acho que nós conseguimos, e também além dessas coisas que não são dessa magnitude da política global, nós podemos falar na política interna, eu criei o 13º vez, criei o seguro desemprego, criei o seguro alimentação, e uma coisa extraordinária, que foi a universalização da saúde, quando eu assumi o governo, não se tinha, quem não era sindicalizado, não tinha onde tomar uma injeção, vivia tomando injeção numa casa de, santa casa de misericórdia, e nós universalizamos a saúde, isto é, quer dizer, todo brasileiro tem direito à saúde, pode ter mal, pode ser mal, não sei como nós queríamos, porque somos um país que não tem a riqueza que desejavam para atender os problemas de saúde, e no mundo inteiro é um problema sério, mas aqui passamos a ter isso, a constituição veio e incorporou aquilo que nós já tínhamos, já tínhamos feito, e quando hoje a pessoa anda no ônibus que vem e que paga, não se lembra que aquele ticket que ele paga e recebe de ajuda para o salário de transporte, foi feito naquele tempo com a visão que se tinha dos direitos sociais, que, como eu disse, no império era propriedade, na república eram direitos individuais, e nós iniciamos os direitos sociais, essa era a visão global que nós tínhamos, isso para falar, além da dificuldade que tínhamos de administrar um país, como eu disse, que se contorcia perante a história, nós tivemos 12 mil greves, e o Sarney era combatido de uma maneira tremenda, e eu nunca processei um jornalista, nunca, procurei diminuir qualquer atividade da imprensa, porque sempre acreditei que até os excessos que a imprensa comete, ela é corrigida, esses excessos são corrigidos pelo tempo, o Conselho Nacional da Mulher foi criado também naquele tempo, os direitos do consumidor, os direitos dos deficientes, aposentadoria dos operários do campo, enfim, todos esses programas, farmácia básica, essa distribuição de medicamentos, e depois, já como senador, eu fui o autor do projeto que mandou distribuir remédio gratuito para os doentes de AIDS, ainda no primeiro dia que se anunciava em Vancouver isso, fui eu que apresentei esse projeto. Outro também que a tese das cotas para os negros foi feito por mim, fui eu que levantei essa tese, no Brasil nunca ninguém tinha levantado tese de taxas, de cotas para os negros nem para as minorias, fui eu que levantei, quer dizer, e também tenho essa incorporação das coisas que me fazem dizer que eu não passei em vão. Cometi muitos erros, todos os políticos cometem erros, no governo, a gente nunca tem, mas nunca comete por, eu pelo menos nunca cometi por vontade minha, eu posso dizer como o Lincoln uma vez disse, eu nunca cravei por meu desejo espinho algum no peito de ninguém. Minha vida tem duas vertentes, a da política e a da literatura. A política é o destino, a literatura é a vocação. Acaba de sair a minha bibliografia, os livros que escrevi, e até eu fiquei surpreso quando nós chegamos e fizemos o balanço final. Foram 120 títulos e depois de que foi editado isso, nós temos mais dois livros meus que saíram, com 168 edições, inclusive com alguns livros traduzidos em 12 línguas. Aqui nós documentamos com a capa de todos os livros que foram publicados. E a fortuna crítica, isto é, como foram recebidos esses livros aqui pela crítica brasileira e pela crítica também estrangeira. Com alguns estudos sobre a minha obra feitas por homens como Levi Strauss, Jean d'Or Maison, Alain Perrefitte, pelo prêmio Nobel que foi o Otávio Paes, que era também o meu amigo, enfim, eu me dediquei muito, eu também não me descuidei da política de ser um homem que não deixei de ter um dia que não tivesse um pedido de noivado e ao mesmo tempo um encontro com a literatura. O Dono do Mar foi traduzido em 10 línguas e teve um sucesso muito grande no exterior. No Dono do Mar eu acho que consegui fazer um romance que ele tem bem estruturado. Inclusive, na França, o Dono do Mar teve três edições e entrou na edição Folio da Galimar, que é a maior editora de literatura do mundo e que tem uma coleção do Folio que é célebre, tem cerca de hoje dois mil e mais de dois mil e seiscentos títulos dos romancistas que ela tem há cem anos e incluiu o Dono do Mar na coleção Folio. o que para mim é um motivo de vaidade, não podemos fugir da palavra. Patente do Mar sem fim, navio eterno, dono dos abismos de todos os oceanos, fantasma da noite neste mundão das águas e navegou para sempre. Agora, eu criei no Saraminda, que é um outro romance também meu, um personagem de tal modo que o Keoni disse que nós tínhamos agora dois personagens femininos, três personagens, dois personagens femininos, que era Iracema do D. Alencar e a Saraminda que eu tinha descrito. Incluído, era uma heroína negra que também é uma coisa na literatura brasileira que não é muito comum, tanto que nós temos a Tereza Batista Cansada de Guerra que é do Jorge Amado e também a Saraminda que é um livro que teve uma grande divulgação. Tinha olhos verdes, cabelos lisos que escorriam nos ombros, a pele cafusa, peitos firmes, de cones finos, castanheiras eretas, linheiras que não se dobravam na ventania. A gente se sente que você criou uma pessoa, criou um personagem. Tanto que quando eu estava escrevendo esse romance, a minha mulher dizia você se apaixonou por essa mulata? Completo 40 anos que eu fui eleito para a academia. Muita gente pensa que eu fui eleito para a academia depois que era presidente. Não, eu já era da academia cinco anos, há cinco anos quando eu fui assumir a presidência da república. Ser decano é uma coisa que tem um lado que a gente fica meio assim, porque significa que todos que votaram em você já morreram, chegou a sua vez. Olha, eu tive a graça de Deus de me dar uma vida longa e eu testemunhei quase todos os episódios da vida contemporânea política do Brasil. E tive uma sorte muito maior que foi uma testemunha privilegiada que muitas vezes eu fui assistente, muitas vezes participante e até protagonista. E assisti desde a morte do Getúlio e entrei para o Congresso Nacional no dia no ano seguinte do suicídio do Getúlio. E a partir daí eu tive a oportunidade de presenciar todos os episódios dramáticos e às vezes episódios brilhantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E no Senado Federal eu também posso dizer porque estão nos números, eu sou o senador que passou mais tempo no Senado Federal. Eu passei 39 anos e 6 meses no Senado Federal. Tive 5 mandatos. Depois de mim veio Rui Barbosa com 32 anos de mandato. E a minha vida realmente é bastante longa e ainda queriam que eu continuasse aqui. Como é que eu posso? Eu não vou exigir do Criador que ele abra uma exceção para mim. De maneira que ele decida quando ele quiser, mas eu tenho que decidir um pouco deixando ele à vontade. E na Câmara dos Deputados eu passei três legislaturas. Fiquei até 65 quando saí para assumir o governo do Estado do Maranhão. De maneira que... Mas assisti uma coisa que eu considero extraordinária do Parlamento brasileiro é que nós sempre tivemos a grandeza de encontrar soluções nos momentos mais difíceis. E no momento eu posso dizer que considero que o Brasil está num labirinto e são tantos problemas que nós não sabemos ainda qual será a saída. gratidão é a palavra final que eu deixo no Senado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu carinho. O senhor José Sarley deixa o governo. Encicl من Ank Dark As 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 A O Eugênio Quadros, quando assumiu a presidência, foi no palácio morar e fui cortar a cabelo a primeira vez. O barbeiro estava meio nervoso e perguntou para o Eugênio, como o senhor quer que eu corte o seu cabelo? Ele disse, sem conversa. O Eugênio Quadros, quando assumiu a presidência, foi no palácio morar e foi no palácio morar. O Eugênio Quadros